Muita gente me ajudou a chegar aqui Foi aos trampos e barragos que eu consegui Minha família, meus amigos, minha fé A vocês devo tudo Canela russa, eu andava por aí Procurando anjo bom pra me ouvir Eu jamais engoli sapo sem sorrir Suportei absurdos Conquistando amizades, ganhei confiança Esse público amado me deu esperança Eu sou feliz demais Quando olho pra trás, só consigo sentir Gratidão Pela força que não me deixou desistir Por ter sido escolhido para essa missão Obrigado, meu Deus, por você existir Sempre me deu a mão Gratidão Não há dinheiro que pague, não posso esquecer Se eu fugir das origens, eu perco meu chão Obrigado, meu povo, por fortalecer Beijos no coração Muita gente me ajudou a chegar aqui Foi aos trampos e barragos que eu consegui Minha família, meus amigos, minha fé A vocês devo tudo Canela russa, eu andava por aí Procurando anjo bom pra me ouvir Eu jamais engoli sapo sem sorrir Suportei absurdos Conquistando amizades, ganhei confiança Conquistando amizades, ganhei confiança Esse público amado me deu esperança Eu sou feliz demais Quando olho pra trás, só consigo sentir Gratidão Pela força que não me deixou desistir Por ter sido escolhido para essa missão Obrigado, meu Deus, por você existir Sempre me deu a mão Gratidão Não há dinheiro que pague, não posso esquecer Se eu fugir das origens, eu perco meu chão Obrigado, meu povo, por fortalecer Beijos no coração Gratidão Pela força que não me deixou desistir Por ter sido escolhido para essa missão Obrigado, meu Deus, por você existir Sempre me deu a mão Gratidão Não há dinheiro que pague, não posso esquecer Se eu fugir das origens, eu perco meu chão Obrigado, meu povo, por fortalecer Beijos no coração Obrigado a todos que me deram moral Obrigado a todos que me deram moral Para quem tem um objetivo a vencer na vida Aquele cara que estava em cima não dorme Por esse motivo Deus é Deus Deus é maior O maior é Deus É Deus quem é...